Nós deixamos praticamente tudo acertado, faltam pequenos detalhes que acho que não vão atrapalhar em nada, uma coisinha para cá, uma coisinha para lá. Nós tivemos praticamente o dia todo em negociação, primeiro numa reunião de análise de trabalho, de avaliação de trabalho e depois do almoço começamos a conversar sobre a minha situação e encaminhamos muito bem e se tudo seguir como está sendo encaminhado, a gente deve permanecer aqui. Tivemos uma reunião a semana passada com a comissão técnica, nós nos reunimos e fizemos uma avaliação do grupo, avaliação individual, produtividade, custo-benefício, tudo aquilo que nos competia. E passamos isso à diretoria com algumas sugestões em termos de trabalho, intertemporada, temporada, férias. Uma análise bastante minuciosa, bastante apurada de jogadores que foram observados nessa Série C. Dentro de cada posição, vários jogadores que se houver saída de algum jogador do grupo, jogadores que poderiam vir nos ajudar a suprir essa saída. Então, acho que tudo agora está na mão da diretoria. Se você puder traçar um objetivo maior, eu acho que é o acesso à Série A. Acho que se você for colocar isso para o torcedor, ele escolhe. Se você falar, você tem quatro, o que você prefere? Ele vai escolher o acesso à Série A. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Dentro das competições, atingir o Novo Certivo. Vamos tentar fazer um bicampeonato estadual, que eu acho que é muito importante você conseguir título dentro da sua casa, dentro do seu território. Fazer uma boa participação dentro de Copa do Nordeste, Copa do Brasil. E, principalmente, tentar fazer uma boa Série B. Que nos garanta, no mínimo, a manutenção nessa Série B. Nós tivemos dois grandes momentos. O título estadual, que há muito tempo não acontecia. E eu acho que ali foi o marco do ressurgimento da equipe. Uma equipe que, quando eu cheguei aqui, era desacreditada, altamente criticada, cobrada. Ninguém acreditava. O time era o último colocado no primeiro turno. Foi campeão do segundo e campeão ainda. Ali foi um fato que marcou. E ali eu acho que arrancou. A partir dali foi o marco que fez essa equipe crescendo. Que fez uma Série C tão boa, principalmente o segundo turno da Série C. E que nos levou ao acesso. Eu acho que o marco maior foi a volta à Série B.